Meu nome é Letícia Graton, meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal é Político. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado e dessa vez vamos falar sobre o capítulo 7, intitulado As Deusas, que aborda a temática da religião e como ela refletiu as mudanças sociais em relação à opressão de gênero. Oi pessoal, sejam bem-vindas a mais um episódio. Esse capítulo ele vai falar sobre as deusas, então vai ser todo focado na questão da religião, ele vai falar sobre essas deusas que eram cultuadas lá nas sociedades antigas da Mesopotâmia, para mostrar como elas foram diminuídas, para também diminuir o valor das mulheres na sociedade. Então é uma reflexão bem interessante, assim, e é um capítulo bem complexo, de certa forma, né? Ela traz vários exemplos de várias deusas de sociedades diferentes e tal, o que pode ficar meio confuso. Então a gente nem vai abordar todos os exemplos aqui, mas sim trazer o pensamento-chave, assim, digamos, né? Que a Gerda Lenner apresenta aí, que é basicamente que para poder criar, institucionalizar, instituir o patriarcado, os homens tiveram que transformar também a religião, né? E na real foi uma coisa que aconteceu em conjunto, a sociedade foi mudando, a religião foi mudando. Então se antes eles cultuavam as deusas, principalmente na questão da fertilidade, né? No fato delas darem a luz, delas criarem a vida, etc. Depois eles acabam rebaixando essas deusas apenas a, tipo, esposas, né? Consortes e tal dos outros deuses. E elas passam a ser menos importantes, até que se torna, no fim, o que a gente conhece hoje como religião, né? Que é muito mais o culto de um deus masculino do que de deusas femininas. E eu gostei de ler sobre esse assunto, mas realmente o capítulo é bem mais complexo, assim, do que, por exemplo, o anterior, né? Que a gente falou sobre a questão da prostituição. Assim, óbvio, né, gente? Porque a questão da prostituição é algo que a gente estuda, né? Há muito mais tempo aqui, que tá mais conectado com o que a gente fala aqui no podcast. Então quando traz pra esse assunto da questão de deusas e vai muito pra essa questão histórica, realmente ela dá vários exemplos, então pode ficar um pouco, digamos, maçante, assim, principalmente pra quem não entende. Eu sei que eu lia, eu tinha que reler, eu tinha que voltar pra ver se eu tinha entendido o ponto dela. Mas o ponto, né, central desse capítulo é bem isso que você falou mesmo, né, Isa? E é interessante porque ela fala que a sociedade mudou antes da religião, na verdade, né? As mulheres já estavam sendo diminuídas na sociedade, né, perante os sistemas que estavam sendo colocados, então, na questão de direitos mesmo. Mas a deusa mãe, né, as deusas mulheres ainda existiam. E aí, aos poucos, foram sendo, enfim, diminuídas, digamos, né? Rebaixadas. Rebaixadas, isso, destronadas, rebaixadas. E é muito doido porque, pra gente, é muito surreal, né? Pra gente, eu tô falando pessoas que cresceram, obviamente, num país extremamente católico e tudo mais. Uma sociedade ocidental. Uma sociedade ocidental. Eu sei que tem várias religiões até hoje, que tem várias deusas mulheres, né? Mas é claro que o padrão tradicional, né, do ocidente, do catolicismo, né, da maior parte dos países, tal qual no Brasil, é, obviamente, do deus monoteísta, né, de só um deus homem. Obviamente, uma figura masculina, né? Assim como a figura do seu filho, que é um homem também, né? Então, e só pra me corrigir, porque eu falei ali que aconteceu ao mesmo tempo, mas o que a Gerda vai pontuar, na verdade, é que sim, aconteceram ao mesmo tempo essas mudanças, mas que a mudança na religião demorou mais pra acontecer. Porque a da sociedade já foi acontecendo, tipo, as mulheres já estavam perdendo seus direitos e se tornando cada vez mais dependentes dos seus maridos. Tudo aquilo que a gente falou no episódio passado, né? Com as leis médiocírias, o Código de Hammurabi, tudo isso. Mas a religião, ela... E eu acho que isso faz sentido, né? Porque demora tempo mesmo pra mudar uma religião. Deve demorar muitos anos, assim. Se parar pra pensar, assim, pra você mudar as crenças de um povo, isso não é algo, assim, que acontece rapidinho, tipo, em algumas décadas. De fato, demoraria muito mais tempo. Então, ela vai falar que isso tornou uma situação meio contraditória, né? Meio engraçada, assim, daquela época. Que era, tipo, enquanto as mulheres estavam sendo consideradas ali, ou a prostituta, ou a esposa, ou a concubina, aquilo que a gente já falou, né? Nos episódios passados, as deusas ainda eram veneradas. Então, isso é meio contraditório. E eu lembrei, também, do Segundo Sexo, né? Da Simone de Beauvoir, que a gente falou nas primeiras temporadas ali do podcast, na segunda e na terceira, né? Porque ela também vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão dos mitos e dos deuses, e como isso tá relacionado aí ao sistema de opressão do patriarcado. Mas, claro, que como a Gerda traz esse assunto com várias explicações históricas da sociedade e tal, fica bem diferente do que a análise da Simone. Mas eu lembro que ela fala bastante disso, também, né? É, isso foi bem no início, né, do Segundo Sexo. Ela começa falando sobre isso. Eu fui até olhar os nossos posts antigos. A gente tem uma coisa ou outra, assim, sobre essa questão. E a Simone fala muito, também, sobre como, não necessariamente essa coisa da mulher deusa, queria dizer que as mulheres eram respeitadas, sabe? Eu acho que é interessante a gente pensar que isso, também, não é a visão idealizada. Exato, também não é, tipo, aquela visão idealizada e perfeita de, ai, por que as mulheres eram super veneradas, então ser mulher era bom naquela sociedade, sabe? Tipo, não, enfim, tava longe disso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar no como tinha que mudar essas crenças pra poder mudar a realidade, né? O quanto isso afeta, também, né? A cabeça das pessoas, a vida delas, o cotidiano, a cultura mesmo, sabe? É, total. Eu acho que é um pouco do que a Gerda vai mostrar aqui, né? Que não é uma coisa direta, tipo assim, nossa, você cultua essa deusa da fertilidade, então toda mulher tem a sexualidade livre, não sei o que lá. São coisas bem mais complexas. Mas, ao mesmo tempo, o que ela traz nesse capítulo que eu acho muito interessante é que pra você conseguir dominar por completo essa classe, né, das mulheres, era necessário alterar essa questão da religião, também. Porque, senão, isso ia acabar sendo um embate. Porque é uma coisa meio contraditória mesmo. É. Tipo, você tem ali a deusa, por exemplo, uma que a gente vai citar, né, daqui a pouco, que é a Ishtar, que é uma deusa da Babilônia, se não me engano, que era, tipo, super, uau, venerada, porque ela era muito forte, guerreira, e pela sua fertilidade, também. Aí, depois, você vai falar que mulheres, por exemplo, não podem ser do exército. Tipo, uma coisa é contraditória com a outra. Não é, faz sentido. E é interessante pensar no poder que tem, né, essas crenças, assim. E, como tudo foi muito bem pensado pra que a gente pensasse que, realmente, a única pessoa que tem o poder e que pode criar as coisas, é que é a pessoa mais importante, é a figura masculina, né. Então, enfim, a gente sempre, nos episódios do Segundo Sexo, a gente também ficava criticando bastante a religião. Inclusive, teve uma vez que a gente fez um post sobre o cristianismo, que a gente foi, tipo, super criticada. Nossa, é verdade. Eu tinha esquecido desse momento, cara. A gente foi super cancelado. Cancelados por cristãos. É, chegou os cristãos, tipo, ai, não é bem assim, blá, blá, blá. Enfim, foi bem engraçado. Mas, é isso. Será que vem aí um segundo cancelamento, gente? Bom, em breve eu já vou entrar aí nos tópicos, né, pra vocês pensarem nisso. Mas, antes, eu vou dar os nossos recadinhos de sempre, né, como sempre. Nós temos uma campanha no Apoia-se pra quem gostaria, né, tem aí um dinheirinho sobrando e gostaria de apoiar o nosso trabalho. Então, apoia.se barro pessoal é político. Você escolhe a partir de dois reais. Você já pode contribuir com o nosso trabalho pra que a gente continue podendo fazer episódios pra vocês, porque a gente é completamente independente e a gente paga uma editora e a gente paga domínio, a gente paga algumas coisas. Então, o seu apoio nos ajuda. E uma outra forma de apoiar também, que você pode fazer hoje em dia, é através do nosso sub-estaque, né. É onde a gente posta nossas newsletters, onde a gente posta também os episódios exclusivos que estamos fazendo agora, né. Nossa série aí de fofocas. E qualquer apoiador, tanto do Apoia-se quanto do Sub-estaque, que apoia com dez reais ou mais, recebe esses episódios exclusivos, que por enquanto já são seis, que a gente teve nessa temporada. Mas a gente teve das outras temporadas também, teve uns episódios exclusivos. Então, tem bastante conteúdo. E apoiando uma vez, você já consegue ter aí acesso a todos eles. E os próximos que virão, né. A gente gravou um. Gente, gravamos um semana passada. Gigante. Que foi sobre a minha vida. Rapaz, ficou três horas, né. Coitada da nossa editora. Então, se você quer ouvir aí essa grande história, essa epopeia. Realmente é, gente. Eu tinha até esquecido que ela era tão longa. A Letícia foi falando. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, é verdade. Essa história ainda não acabou. E eu queria pontuar também, que agora nós temos um grupo só para as apoiadoras no WhatsApp, né. Que a gente criou recentemente. Porque a gente quer ouvir também um feedback desses episódios, né. E também falar com vocês. Porque a gente faz um sorteio ali mensalmente, né. Então, a gente pode já avisar no grupo quem ganhou. Falar qual vai ser o livro do mês. Esse tipo de coisa. Assim, vocês podem ter mais contato com a gente, né. É uma forma de ficar mais próximas das nossas apoiadoras. É algo que a gente já queria ter feito há muito tempo, na verdade. É, a gente sequelou. E a gente sequelou. Mas a gente fez agora para facilitar a nossa vida. E principalmente porque agora a gente tem essas formas diferentes, né. De apoiar. A gente tem no Apoia-se. E no Substaque. E também no Spotify. Mas aí é só se você não estiver no Brasil, infelizmente. Mas também existe essa possibilidade, né. Além disso, só para terminar os recados. Claro, nos siga nas redes sociais. Então, arroba o Pessoal e Político lá no Instagram. A gente tinha Twitter, né. Mas também, enfim. Fazia um tempo que a gente não usava. E agora foi de base aí para o Brasil. E a gente tem um TikTok também, na verdade. O Pessoal e Político. Então, você pode nos encontrar por lá. E, por último, se vocês estiverem ouvindo no Spotify. Por favor, avalie aí. Dê até cinco estrelas. A quantidade de estrelas que você acha que a gente merece. e compartilhe com amigas e amigos que têm interesse em estudar sobre a história das mulheres. Ufa, enfim. Foram todos os avisos. Era isso, gente. Vamos voltar para o episódio. Vamos falar, então, dos tópicos do capítulo e tudo que a Gerda vai abordar aí. Começando com o fato, né. Que eu já estava comentando antes que as mulheres estavam perdendo direitos nessa sociedade, né. Nessas antigas sociedades aí da Mesopotâmia. Como nós já explicamos mais a fundo nos episódios passados. Então, se você ainda não ouviu corre lá para ouvir os últimos dois, eu acho, né. Dois ou três. A gente focou bastante nisso. Todos os direitos que elas estavam perdendo. O fato de que as mulheres começaram a ser basicamente classificadas, né. Até através das leis. De acordo com a sua vida sexual. Então, aí entra toda a questão do início da prostituição. Que a gente falou no episódio passado. No episódio 71. Que estava super interessante. Aí ela vai começar falando sobre isso. E como era meio contraditório. Porque, apesar disso. As mulheres continuavam sendo veneradas como deusas, né. Na religião. nas religiões ali, pagãs. Dessas antigas sociedades. Então, era uma coisa meio confusa, né. Meio contraditória até. Porque se por um lado você tinha pessoas que rezavam para deusas. Levavam oferendas para deusas, etc. Por outro, você tinha códigos de leis que ficavam cada vez mais machistas. Mais patriarcais, né. Tirando mais direitos das mulheres. E estabelecendo mais essa dependência delas de algum homem. seja ele o pai ou o marido, né. E isso que definia, né. De qual classe elas eram. Restringia os seus direitos sexuais. E acabou depois, né. No fim, extinguindo eles por completo. Então, a dependência das mulheres aos seus pais e aos maridos acabou virando lei naquelas antigas sociedades. E era até considerada algo natural. E uma dádiva, né. Uma coisa divina. Então, na página 183, a Gerda vai explicar. Para mulheres de classe baixa, a sua força de trabalho estava a serviço da família ou de quem possuísse a servidão de sua família. Suas funções sexuais e reprodutivas foram transformadas em mercadoria, comercializadas, alugadas ou vendidas conforme o interesse dos homens da sua família. Mulheres de todas as classes foram, segundo a tradição mandava, excluídas do poder militar e até a virada do primeiro milênio antes de Cristo, excluídas da educação formal à medida que foi sendo institucionalizada. Ainda assim, mesmo na época, existiam mulheres poderosas em papel de poder no trabalho de culto e em representações religiosas e em símbolos. Houve um intervalo de tempo considerável entre a subordinação das mulheres na sociedade patriarcal e o rebaixamento das deusas. Então, foi o que eu comecei o episódio falando, né, que demorou um tempo até as deusas serem completamente tiradas ali do panteão dessas religiões e nesse tempo as mulheres já estavam sofrendo com essa falta de direitos e esse cerceamento da liberdade dos seus direitos sexuais e reprodutivos, né. Então, a religião era meio que o único lugar onde elas ainda tinham algum tipo de poder, né, de certa forma. E claro que isso depois acabou, como a gente vai explicar aqui ao longo de todo esse episódio, né. Mas é interessante pensar, né, que teve esse período aí, teve esse momento do mundo em que isso tava rolando e que era obviamente bem contraditório. Acho que a gente até citou um pouquinho essa contradição no episódio passado quando a gente falou da questão da prostituição de templo e da prostituta comum, né, da rua. Que era meio que isso. No templo as mulheres ainda podiam ser, tipo, meio que cultuadas e tidas como pessoas importantes, mas fora dele. a maioria das vezes não. Sim, gente. Eu lembrei desse capítulo também, né, do anterior, quando eu tava lendo e eu pensei nessa questão, né, da prostituição nos templos e tal, porque a autora já fala que era diferente, né, da prostituição da rua. E isso tem um motivo, né, gente, porque essa questão religiosa, questão dos templos e tudo mais, tinha um poder na sociedade que era um dos poucos poderes, na verdade, era meio que o único que as mulheres ainda tinham, né, obviamente, também tirando a questão de classe, né, que quando elas eram de classes mais altas elas tinham mais direitos, mas ainda assim elas pertenciam à família e eram usadas como instrumentos, né, como a gente já falou nos episódios anteriores. Então, o poder das deusas e das arcedotistas na vida cotidiana e na religião popular continuou em vigor mesmo quando as deusas supremas foram destronadas e assim, enquanto as mulheres estavam sendo subordinadas em termos econômicos, educacionais e legais, o poder espiritual e metafísico das deusas ainda permanecia ativo e forte. E aí a autora vai dar o exemplo de sociedades mesopotâmicas onde alimentar e servir aos deuses eram atividades consideradas essenciais para a sobrevivência da comunidade e para as pessoas dessa sociedade era muito importante consultar essas divinidades antes de tomar alguma decisão. Por exemplo, assim como era essencial cultuá-las. E um exemplo a esse culto era a deusa Estar, né, que você já tinha falado antes, Isa, que era uma deusa da Babilônia ou uma deusa babilônica que era muito popular e recebia muitas oferendas. E a sua sexualidade era celebrada assim como a sua fertilidade. O que, de novo, né, gente, não quer dizer que a sexualidade de todas as mulheres era celebrada, mas é interessante, né, que eles tinham aí um exemplo de uma mulher que era celebrada pela sua fertilidade, pela sua sexualidade. A Estar foi uma deusa da religião mesopotâmica associada à guerra, ao amor sexual, à fertilidade e ao planeta Vênus, que até hoje é o planeta da sexualidade, né, pra quem entende aí de um pouquinho de astrologia, da sexualidade e das relações. e também é o planeta que rege o nosso signo, mas enfim... Sim, somos venusianas, é verdade. Exato. Era também conhecida como Inanna, a deusa do céu, na Suméria. E Estar era uma divinidade guerreira que podia lutar à frente de exércitos, defender o rei e seus domínios e até mesmo se divertir no campo de batalha. A sua concepção foi construída ao longo de séculos a partir da fusão de três divinidades diferentes. Uma guerreira e quase viril de origem semita, Estar, uma deusa suméria feminina e padroeira do amor livre e do sexo, Inanna. Diva. E uma terceira identificada ao planeta Vênus, estrela da manhã e do entardecer. Ela era uma das deusas mais importantes da história da cultura mesopotâmica, tinha uma infinidade de nomes dependendo dos povos que a veneravam como Ashratum na Babilônia e Shanara Irinini entre outros. Ai, gente, eu devo ter falado isso tudo errado, mas enfim. Então, é engraçado a gente pensar que ao mesmo tempo em que essas deusas eram cultuadas, as mulheres estavam tendo a sua sexualidade controlada e estavam sendo separadas entre duas castas, das mulheres casadas e da mulher puta, como nós comentamos no último episódio. sendo que a Star era venerada como uma guerreira foda e sua sexualidade era celebrada, o que eu achei bem interessante. Ela achei bem diva. Enfim, acho que quem souber mais sobre ela, comente aí no episódio, agora dá pra comentar no Spotify e agora a gente pode responder também, isso é muito legal. É, isso é massa, dá mais interação ali. E sim, eu também achei bem diva, achei babilônica, achei tudo. E que pena que se perdeu, que é uma figura que se perdeu. Eu achei bem diva o fato dela ser também uma guerreira, sabe, ser vista por esse lado. Tipo, não ser só, tipo, ai, a deusa do amor e da fertilidade, porque eu acho que são coisas normalmente, né, associadas à mulher, porque, ah, procriação, fertilidade, ai, amor, e blá, 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 mas não, ela também era, tipo, uma deusa poderosa por si só, que é exatamente o que a Gerda vai comentar, que é a diferença, por exemplo, dos cultos que a gente tem hoje em dia, digamos, no catolicismo, quando a gente fala, tipo, de Maria, da Virgem Maria, ou de outras mulheres que tem também no catolicismo, que são santas, né, que são consideradas santas e tal, porque a diferença do catolicismo, dessas religiões monoteístas e que tem um Deus masculino e tal, é que essas mulheres, elas não são poderosas por si só, né, então, a Virgem Maria, por exemplo, ela só tem um poder porque ela tem essa ligação com Deus, né, que ela foi a mãe do filho dele, por isso que ela é cultuada, mas ela não tem poder, de fato, enquanto a Estar e outras deusas desse tipo, dessas outras religiões e outras sociedades, elas eram poderosas mesmo, tipo, sem precisar de um homem ou de uma ligação com um Deus supremo que estivesse acima dela, sabe? Sim. Até porque era, tipo, um panteão de deuses, né, não sei se tinha um que era o principal, assim, era politeísmo. Inclusive, na minha cabeça de ateia, politeísmo faz mais sentido do que monoteísmo, né? Exatamente. Mas é isso, né, a gente tá querendo ser cancelada aí de novo. A não monogamia de Tosteus. Eu achei interessante também que a Estar, ela é considerada a primeira deusa, né, do amor e da guerra no mundo. Ah, assim, então eu achei isso bem... E ela é o equivalente grego da Afrodite também. É, isso que eu ia falar, ela é o equivalente à Afrodite, né, essas outras também, as deusas gregas e romanas, que é o que a Gerda vai pontuar também sobre essa questão do culto à mãe, né, a fertilidade, que essa mesma deusa meio que ela aparece de formas bem parecidas em sociedades diferentes, em sociedades antigas diferentes. mas no geral o que ela tem em comum, que ela é uma figura feminina, que tem a fertilidade, tudo isso, que tem o sexo também feminino, né, e que tem essa sua sexualidade venerada, assim, né, e obviamente que ela tem poder em si mesma, como eu tô falando, né, em si própria, o que é bem diferente dessas religiões de hoje em dia tradicionais. E tem uma lenda que diz que ela sacrificou o próprio marido, eu achei isso bem cante. que ela desceu ao submundo e sacrificou o seu marido, Tamuz, também apresentando nos documentos históricos como Dumuzi. Enfim, fica aí uma diva, né, pra vocês irem pesquisar mais sobre. E é bem doido pensar, assim, nisso, né, no quanto ela representava também uma parte de guerra, uma parte de poder físico também, né, não só do poder da questão da fertilidade e tal, porque também, né, gente, vamos lembrar, nessa época não se sabia como fazia bebê, né. É. Então, todo mundo achava que era, tipo, literalmente só da mulher e pronto, sabe, o que faz sentido. Não sabiam qual que era o papel masculino, né, nisso. Então, é claro que, primeiro, todas essas deusas vinham muito a essa questão da fertilidade, né. Depois, dentro do cristianismo básico, que não é nem um pouco cante, enfim, que não é nem um pouco legal, entre essas figuras, né, mais, tipo, ai, Virgem Maria, blá, 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 enfim, né, essas que são bem voltadas pra uma ideia idealizada de mulher, né, tipo, e de mãe, assim, que é muito diferente, né. Claro que também tem figuras tipo Lilith, mas daí isso, né, foi excluído da Bíblia, né, então. É, e eu tava pensando aqui, né, que a gente tá falando dessas religiões antigas, mas é claro que hoje em dia a gente ainda tem as religiões, por exemplo, de matriz africana, várias outras que consideram mulheres, né, em outras posições, que tem vários orixás, que tem mulheres que são poderosas da sua forma, mas aqui a gente tá falando da religião, das, ah, bom, as religiões mais tradicionais, né, católicas, judaísmo, enfim, que normalmente cultuam um Deus homem e não essas religiões que costumam ser mais marginalizadas, né, tipo Candomblé, Ubanda, etc, etc, mas assim, no geral, nas judaico-cristãs, a gente tem muito essa visão de só um Deus e de sempre falar que a criação do mundo começou ali com este homem, né, então a autora vai meio que analisar como que foi de você cultuar deusas como a Estar até chegar no Deus que a gente conhece hoje, que a gente imagina quando criança, tipo, aquele Deus barbudo e velho e não sei o que lá e onipresente, e Jesus que é o seu filho e, enfim, todas essas coisas que a gente conhece, né, sobre essa questão na página 186 a autora vai dizer a deusa Estar e outras deusas como ela tinham poder por si mesmas o mesmo tipo de poder que os homens tinham derivado da bravura militar e da capacidade de impor sua vontade sobre os deuses ou influenciá-los e ainda assim Estar era mulher dotada da mesma sexualidade das mulheres comuns impossível não se admirar perante a contradição entre o poder das deusas e as crescentes limitações sociais impostas sobre a vida da maioria das mulheres na antiga mesopotâmia É isso, né, enfim, a hipocrisia. É que sociedades são contraditórias, é óbvio, né, gente, mas é bem interessante ver essa dualidade, né. Total. E aí a Gerda, ela vai entrar em outro ponto também super importante que diz respeito a esse rebaixamento das deusas que é essa transição do politeísmo que é o culto a vários deuses, né, alguns homens e outras mulheres para o monoteísmo como a gente conhece hoje que é esse culto a um deus só que é sempre masculino, né. Como a gente estava falando aqui, isso é algo muito óbvio, né, o quão importante isso foi também de você centralizar todo o poder em só uma figura que seria masculina, né, então, sem você dar espaço para ter, tipo, ah, um deus de tal coisa, um deus de tal coisa e aí nisso eventualmente terem mulheres como a gente tem em outras religiões como as religiões de matriz africana, por exemplo, né, e várias outras, assim, como, acho que o hinduísmo também tem, né, tem algumas deus também mulheres e, enfim, gente, a gente não é especialista, tá, desculpa se eu estiver errando alguma coisa. É, saída que são duas ateias falando aqui no podcast que nunca estudaram essas outras religiões, né. Eu só lembrei disso porque eu estava ouvindo um podcast de antropologia bem legal que era sobre a questão do casamento na Índia e tal e daí falava disso, né, que tem uma deusa lá que é a deusa do casamento que as mulheres pedem todas as coisas voltadas para a questão de casamento e fertilidade, né. Então, sim, gente, o catolicismo ali, clássico, o cristianismo não é o rei do mundo, existem outras religiões até hoje, a gente sabe disso, mas é claro que existe uma dominação, né, do cristianismo aí. E aí, essa transição, ela foi documentada e estudada por diversas pessoas, incluindo, é claro, mulheres feministas que criticaram as hipóteses patriarcais. mas, como a própria autora pontua, embora essa mudança tenha sido estudada por muitos profissionais, é difícil apresentar uma explicação 100% correta com as causas exatas, então, todas as hipóteses são meio especulativas. E, assim, gente, a gente está falando de história extremamente antiga, né. Muito do que a Gerda fala aqui nesse livro é bem especulativo e a gente deixa isso bem claro aqui e ela deixa isso claro também, tá, gente. Ela supõe, né, que a religião mesopotâmica refletisse as condições sociais daquela época, o que faz sentido porque se a gente parar pra pensar, pra você criar um mito de pensar em características para as deuses e deusas, você precisa ter inspiração de algum lugar. E, assim, ela observa um certo padrão de mudança nas crenças religiosas que ocorreram nessas mesmas sociedades em que o papel social da mulher também estava mudando. Então, meio que um refletindo o outro, né. É, eu acho que ela usa de exemplo até essa questão da religião com relação à sociedade, assim. Quando ela fala que, tipo, pra você pensar em uma meio que assembleia do panteão de deuses, provavelmente é porque aconteciam essas assembleias na sociedade entre as pessoas, tipo, sabe, até essa forma de organização, digamos. Sim, porque as pessoas tinham que tirar de algum lugar, né. É. Da mesma forma que essa questão de cultuar a virilidade de cultuar que as mulheres podem ter filhos é porque eles tinham percebido que eram as mulheres que tinham os filhos, sabe, tipo, a figura da mãe, né, digamos. Claro que, primeiro, tem que ter existido isso de alguma forma na sociedade. Mas, de novo, isso também é tudo muito especulativo, envolve vários estudos, não tem uma coisa, perdão pelo trocadilho, escrita em pedra, né. Porque, enfim, Quer dizer, começou a ter depois. Começou a ter depois, então, esse que é o meu ponto, né, porque a gente ainda não tem aqui a escrita da forma como a gente conhece hoje em dia, então fica muito mais difícil de saber, né. Mas isso vai mudar depois também, mais pra frente. Mas, enfim, na página 187, a autora diz, então, né, a minha proposta é de que, assim como o desenvolvimento da agricultura de arado, coincidindo com o aumento do militarismo, resultou em mudanças importantes nas relações de parentesco e de gênero, o desenvolvimento de fortes reinados e estados arcaicos também originou transformações em sistemas de crenças religiosas e símbolos. O padrão observável é, primeiro, o rebaixamento da imagem da deusa mãe e a ascensão e posterior dominância do seu consorte filho e depois a fusão deste com um deus da tempestade e um deus criador que lidera o panteão de deuses e deusas. Onde quer que ocorram essas mudanças, o poder da criação e da fertilidade é transferido de deusa para deus. Sim, então ela vai falar de várias sociedades aí do antigo oriente próximo, né, onde ocorreram essas mudanças, né, rolou essa mudança grande aí, né, da fertilidade ser transferida das deusas femininas para os homens, né, para os deuses masculinos e como isso é contado pelas religiões. Então, para isso, ela fala que algumas questões básicas, três perguntas básicas, na verdade, que basicamente toda religião tenta responder foi mudando. Então, a primeira era quem criou a vida, quem criou os seres humanos, o universo, etc. Então, a resposta, ela muda, ela muda da vulva da deusa mãe para a semente do homem. Isso entra muito, né, nessa questão que a Letícia falou, das pessoas começarem a perceber que o homem tem um papel ali na procriação também e tal. A segunda era quem traz a maldade para o mundo, porque se vocês, queridas ouvintes, já estudaram cristianismo, catolicismo, vocês com certeza sabem, né, que a mulher é tida como a maior pecadora, né, a Eva que trouxe o pecado para o mundo, que fez coisas erradas, etc. Então, ela trouxe a maldade, enfim, a gente tem vários outros mitos que relatam isso também, né, e mostram a misoginia desse tipo de religião. Então, ela fala que vai mudar da árvore da vida que traria a maldade para o mundo para a árvore do conhecimento e quem faz a mediação entre humanos e o sobrenatural, ou seja, quem fala com os deuses e com, né, isso da, enfim, esses deuses, esse poder abstrato, etc. A resposta muda da seleção, do casamento sagrado, que foi algo que a gente até já falou, né, no último episódio, para as alianças bíblicas. Então, deixa de ser aquele evento que era, sei lá, uma grande orgia, ou algo do tipo, né, para uma questão de ritos bem diferentes, né, dessas alianças bíblicas. Então, a gente percebe aqui que acontece uma mudança bem clara, né, se antes as religiões apresentavam claramente a ideia de que é a mulher, a deusa que cria a vida, que cria o universo, que dá a luz a tudo, etc., depois ela vai se transformando em algo muito mais abstrato, até chegar nessa figura do homem poderoso, o criador, como o deus que a gente conhece hoje em dia, que a maioria das pessoas, né, venera, seja ele o deus da nossa religião, né, que a gente foi criada, que não é mais, mas enfim, que já foi, entre aspas, nossa religião, tipo catolicismo, seja, por exemplo, em outras religiões que também tem isso, né, o mesmo deus no judaísmo, tem também alá no islamismo, mas que também é uma versão desse deus masculino, né, essa mudança causou, é claro, um grande impacto na sociedade mesmo, né, na forma que as mulheres são vistas, e são tratadas, quer dizer, não é que causou, mas foi causada também por isso, né, meio que uma relação das duas vão ocorrendo, assim. Você falou de, ai, que mudou das surgias pro casamento, eu pensei, caramba, bons tempos, hein? É, né, parecia tão mais legal naquela época. Ai, ai, enfim, gente, então, segundo a autora, a veneração da deusa mãe nos períodos neolítico e calcolítico foi confirmada por dados arqueológicos como as estatuetas que foram encontradas em vários sítios e parecem ser de mulheres dando à luz, ou seja, mostram que pessoas parecem cutuar a fertilidade. É interessante a gente pensar nisso porque a gente pensa, né, como que eles sabiam que existia essa questão da deusa mãe, né, e foi encontrando esses vestígios, né, de amuletos, de coisas arqueológicas, estatuetas e tudo mais que indicavam que essa deusa era venerada, mas, ao mesmo tempo, a Gerda também fala, e de novo, gente, ela sempre pontua isso ao longo de todo o livro, que não tem como a gente saber o significado exato desses itens no sentido de que são apenas itens e a partir deles e de outras questões, né, como mitos e outras informações que as pessoas vão descobrindo sobre essas sociedades, começam a criar-se hipóteses, né, a partir disso, mas também é difícil a gente pensar em como interpretar esses artefatos de uma sociedade que era tão antiga e diferente da nossa, né, ela até dá um exemplo de, por exemplo, se no futuro encontrassem um amuleto tipo homenageando a Nossa Senhora, sabe, tipo, e imaginassem uma coisa completamente diferente do que é, sabe, gente. É porque poderiam achar, nossa, então essa religião era super das mulheres, tá ligado? Exato. Porque tem muitos lugares que cultuam super a Nossa Senhora, por exemplo, Virgem Maria. Exato. E aí ela fala, né, que poderia ser um culto à deusa mãe que criou a humanidade, mas poderia também ser, por exemplo, um amuleto utilizado pelas mulheres durante o parto, sabe? Então, assim, tinham mitos, rituais e histórias da criação que apontavam, né, pra esse significado da deusa mãe, por isso que ele é acreditado, mas é perigoso a gente distorcer o significado com o excesso de generalizações baseadas em evidências parciais. Então, ela diz, então, que é provável que se trate de anterior adoração à grande deusa, mas não é 100% certo. Sempre interessante, né, galera, estudar a história e lembrar que, enfim, principalmente quando se trata dessa história muito antiga, não é como se a gente soubesse 100% de certeza tudo, sabe? Sim, mas ela vai pontuar que a partir do quarto milênio já há mais evidências arqueológicas sobre a adoração de deusas femininas, que eram vistas como fontes de fertilidades para plantas, animais e humanos. elas eram veneradas em várias culturas com nomes diferentes, né, como a gente citou, tipo, a Ishtar, a Inana na Suméria, a Ishtar na Babilônia e dentre outras que eu não vou saber pronunciar e que a gente citou ali antes, né, ela fala também da Astarte na Fenícia e Ecate Artemis também, tinha esquecido dessa, na Grécia, que elas eram associadas também aos poderes místicos, à lua, a outras coisas do tipo e ela explica que essa grande deusa faria parte de um sistema de crenças que entendia o ser humano e a natureza como algo único, né, algo que estava junto ali e que entendia essa dualidade de uma deusa que criava a vida, mas também estava associada à morte. Então, elas também cultuavam a sexualidade dessas deusas, né, que era, inclusive, venerada, reconhecida e honrada, além do fato dela poder dar à luz, mas também sabiam que ela estava ali conectada com a morte, então era uma coisa bem mais complexa, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito interessante, né, porque é uma coisa, essa veneração, por exemplo, né, meio Virgem Maria, que é só porque ela dá à luz, no caso, ao Filho de Deus, que é, ó, super importante, mas assim, essa veneração da maternidade é uma coisa, mas eu acho muito interessante que essas deusas antigas também eram veneradas pela sexualidade mesmo, sabe, e o quão contraditório isso era, né, como a gente já apontou aqui. Então, nas páginas 191 e 192 ela vai dizer a sexualidade feminina era sagrada e honrada em seus rituais, povos antigos não viam contradição nesses atributos contrastantes, a dualidade da deusa representava a dualidade observável na natureza, dia e noite, nascimento e morte, luz e escuridão, assim, nas primeiras fases da adoração religiosa, a força feminina era reconhecida como aterradora, poderosa e transcendente, a supremacia da deusa também é expressa nos primeiros mitos de origem que celebram a criação feminina que dá a vida. Sei lá, é que hoje a gente já acostumou que religião não pode nunca estar meio que conectada com sexualidade, sabe, são coisas completamente opostas. Quando, na verdade, né, historicamente, tiveram várias deusas que tiveram conectadas com isso, assim, e é interessante pensar, porque é claro que a visão super higienista, né, afinal, dizem, né, que Maria teria sido virgem e blá blá blá, o que, na verdade, é um erro de tradução, tá, gente, tem um episódio muito bom da Rádio Novelo que fala sobre isso. Sim, ela não era virgem, ela só era jovem, mas é muito interessante como esse erro de tradução foi proposital, né, porque você transforma ela, né, nessa, nessa mártir escolhida por Deus pra carregar o seu filho sem precisar transar, não é mesmo? E isso me lembrou de quando a gente era criança e a gente perguntou pra mãe da nossa amiga por que que a Virgem Maria se chamava Virgem Maria, a gente não... Ah, meu Deus, eu tinha esquecido de... E não só Maria, né, a gente ficou, o que que é virgem? Exato, a gente fica, tipo, porque virgem é o primeiro nome dela, mas o que que significa virgem? porque obviamente éramos crianças e não falávamos da palavra virgem, tipo, em outros contextos, porém essa palavra sempre vinha antes do nome Maria, né, era sempre Virgem Maria, Virgem Maria, e aí a gente perguntou pra mãe da nossa amiga, e aí ela nos deu um livro sobre sexo, porque tipo, ela podia ter só explicado, sei lá, Virgem Maria, cara, mas eu acho que ela ficou muito em choque, sabe, tipo, ah, só mais uma sexta-feira normal, a gente vem do Disney Channel e comendo pizza, tá ligado, daí a gente chega com essa pergunta. Ai gente, mas realmente, se você for parar pra pensar no cérebro de uma criança, é muito confuso você enfiar essa palavra. É, porque a gente não sabia o significado da palavra virgem, né, então a gente ficou, tipo, ah, só que a gente não sabia que tinha algo relacionado a sexo, eu pensei que era só, como a Letícia falou, meio que o nome dela, sabe? Tipo, a gente sabia da história, né, que Deus tinha colocado Jesus na barriga dela e blá blá blá. E nem passaria pela nossa cabeça que envolveria sexo, porque a gente nem sabia o que sexo era, tá ligado? Exatamente, aí ela pegou um livrinho e ficou nos explicando o que era sexo, pra daí explicar que a mulher virgem é a mulher que não fez sexo. E a gente ficou assim, tá, mas por que que o nome dela é virgem? Tipo, não respondeu nossa pergunta. Exatamente. Ai, ai, gente, sabe? Tipo, era uma pergunta muito mais semântica, sabe, de significado. Claro que, acho que ela já quis meio que se antecipar, né, porque a gente ia falar, o que é virgem? Ah, alguém que não fez sexo. A gente ia falar, ué, o que que é sexo, sabe? É, total, não, eu entendi o pensamento por trás, a lógica. Mas foi muito engraçado, gente, nunca esquecerei dessa cena. E aí, voltando para o que a gente estava falando dessa questão, né, da sexualidade, é que realmente, né, o cristianismo aí, tradicional, blá, blá, ele distancia isso completamente, né, de qualquer figura religiosa, né, enfim, até colocam aí como se fosse o primeiro nome da querida, querida, esse não era o primeiro nome dela, não, inclusive não era nem para ela ter ganhado essa alcunha, enfim, coitada, mas tudo bem. Imagina você ficar conhecida como virgiona para o resto do mundo. É meio bad, né, mas enfim, e aí as coisas também começaram a mudar quando as pessoas perceberam essa questão do papel dos homens na procriação, né, como eu já tinha falado, então os deuses masculinos, eles começaram a aparecer quando começaram a entender que homem também tinha a ver com essa procriação, né, o que é muito doido, porque eles pensavam que, tipo assim, só surgia o bebê na barriga da mulher e não entendiam como, né, nem da onde, nem o que que acontecia, né, não entendiam que os homens também tinham essa responsabilidade, né, por gestar, enfim, naquela época nem precisava sair para comprar cigarro, caras, era só, enfim. Era mais fácil. Era muito mais fácil, né, porque o bebê era sempre só da mulher e nós até falamos sobre isso, né, na temporada do segundo sexo, também como a gente já falou aqui, porque no capítulo da biologia, a Simone explica que antigamente, por muito tempo, as pessoas não entendiam, né, qual era a participação dos homens na procriação e achavam que só as mulheres eram responsáveis por criar a vida, o que também fez com que, obviamente, essa deusa mãe fosse venerada por essa questão da vida, mas depois, com o tempo, alguns cientistas foram descobrindo, né, que tinha o espermatozoide, o óvulo, que ambos eram necessários e tudo mais, isso muito depois, né, gente, mas voltando, obviamente, né, para essa época que a gente está falando ainda não era nesse nível de saber que existia o espermatozoide, mas eu acho que eles começaram a juntar dois mais dois, sabe, menina, começaram a ver. Na verdade, o ponto que ela fala, que eu achei bem engraçado também, é que eles começam a perceber isso nos animais, né, a partir do momento em que começa a pecuária e a agricultura começa a se fixar nos lugares, eles começam a perceber, hum, sei lá, para essa vaca aqui procriar, tem que procriar com esse boi, tem que procriar com esse, sabe, e aí foram começando a fazer essa conexão e aí pensar nos humanos. eventualmente eles entenderam, com certeza tinha uns mais lerdinhos no grupo que demoraram mais. Como humanidade, como sociedade, no geral, a gente chegou lá, né, e aí, obviamente, isso também era muito refletido na religião, né, porque como as pessoas só viam as mulheres ficando grávidas e dando à luz, eles achavam que essa função de criar uma nova vida era exclusivamente feminina e por consequência acreditavam que eram só as deusas mulheres que criavam a humanidade. Mas depois também isso vai mudando para o que é hoje em dia, né, por exemplo, a gente tem religiões, né, como a católica que a gente estava falando, em que Deus criou o universo em sete dias e tudo mais, né, gente, ele criou o universo, então assim, não precisou de uma mulher para isso, né, de acordo com a mitologia católica, né, então, é interessante a gente ver essa diferença e também pensar, né, nessa questão de como eles foram percebendo com os animais e também começou a ter essa noção de que não eram só as mulheres, né, que eram importantes para dar a vida e isso começou a se refletir na religião, né. E um outro ponto que ela vai trazer que eu achei super interessante e eu nunca tinha parado para pensar, assim, é que além dessa mudança, né, até chegar lá da deusa da fertilidade, blá, 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 até chegar no deus que a gente conhece hoje em dia que é masculino, ela vai falar que também tem essa outra etapa que foi a criação de meio que um poder abstrato, assim, né, que ainda não era um deus masculino, mas não era mais aqueles deuses e aquela grande deusa mãe e tal, né, então é muito interessante porque ela pontua que isso começa com a invenção da escrita, que faz com que a coisa mais importante fosse nomear as coisas, né, então os mitos eles passaram a mostrar que ao você nomear algo, essa coisa começava a existir, então no terceiro e segundo milênios antes de Cristo a nomeação passou a significar a existência, o nome passou a ter um significado muito mais importante nas religiões lá da Mesopotâmia, dessas sociedades antigas, e isso aconteceu justamente, né, porque foi inventada a escrita, mesmo que obviamente não igual a de hoje em dia, com hieróglifos, com símbolos, etc, mas isso faz total sentido, né, porque a partir do momento que você começa a ter registros, você começa a poder deixar algo para a posterioridade, né, e a poder escrever algo que as pessoas iriam ler no futuro e deixar coisas registradas, então o pensamento das pessoas, a própria consciência das pessoas e a relação delas com o espaço e o tempo mudou bastante por conta disso, e as religiões também, então essa noção de que criar algo é nomear aquela coisa vai afetar ainda mais o conceito da deusa mãe, né, que era a criadora da humanidade, porque vai deixar de ser aquela figura feminina exatamente concreta e vai começar a ser algo mais abstrato, o criador ou a criadora passa a ser algo mais tipo um conceito, sabe, até chegar depois na figura que hoje em dia a gente entende, né, como Deus masculino nessas religiões judaico-cristãs, mas é muito interessante pensar nisso, né, porque é uma mudança que vai acontecendo obviamente aos poucos e que vai fazendo essa transição do politeísmo pro monoteísmo, né. Sim, eu nunca tinha pensado nessa relação também, achei bem doido, porque realmente muda tudo, né, e essa capacidade de você poder escrever, de você poder definir as coisas, nomear as coisas, né, então a Gerda vai falando que não é mais tipo a fertilidade feminina, né, que cria algo e sim a nomeação de algo que cria algo, né, então uma coisa acaba meio que substituindo a outra, sabe, e acaba virando uma coisa muito mais simbólica, né, a criação, ao invés de ser algo relacionado ao sexo feminino, né. Então agora o criador ou a criadora podia ser algo abstrato, esse conceito, esse nome, e isso vai mudando todo o conceito de religião mesmo, né, que as pessoas tinham. É, de quem criou o mundo, né. Exatamente. Que antes você explicava mais por esses mitos, né, e aí você continua explicando por mitos, mas são mitos que não são especificamente, tipo, ai, a deusa tal, ou deus tal, sabe. Aí a Gerda vai pontuar, então, que é essa mudança que vai criar a condição para a mudança do politeísmo para o monoteísmo e, consequentemente, para o rebaixamento das deusas femininas, porque era necessário que as pessoas passassem a imaginar um poder invisível e abstrato para reduzir os vários deuses a um único deus masculino. E é interessante também porque daí também tira o poder da questão material, né, do corpo feminino mesmo, né, de dar à luz e tal. Sim. Curioso, né, galera? É, você vai tirando a importância, né, da materialidade nesse sentido para a religião, né? Mas por que esse deus passou a ser um homem, então, né, se deixaram de ser vários deuses para um só que criou o mundo, não faria mais sentido ser uma mulher? Para mim, seria, né? Mas para a autora, essa mudança é explicada devido à liderança real e militar na sociedade que fizeram os homens buscarem por um símbolo masculino, porque já estavam tendo essas mudanças na sociedade, como a gente está falando desde o início do episódio. E, de acordo com os outros estudiosos, essa mudança ocorreu também porque os sarsedotes passaram a ter cada vez mais poder ao registrar os mitos para servir aos seus objetivos políticos. Ou seja, começa a ter essa associação entre deus e rei porque era importante para manter os privilégios da nobreza e garantir os benefícios políticos da classe dominante. Porque, de novo, a gente lembra, eles estavam começando a poder escrever e quem que podia escrever, né? Eu acho que a gente já volta para essa questão de quem tinha o privilégio de contar a história desde o início. Faz total sentido, né? Se você parar para pensar, os homens, eles viam ali, por exemplo, na realeza que tinha um rei como a figura mais importante. Nos exércitos, quem estava defendendo eles, quem eram os guerreiros ali eram homens. Então, faz sentido que na cabeça deles também criou-se o símbolo de grandeza e de força como outros homens, né? e aí, nesse processo, a deusa mãe vai se transformando, primeiro, ela dá espaço para um deus masculino, que normalmente é o do vento, do ar ou do trovão, e depois, elas começam a aparecer como filhas e esposas dos deuses, normalmente, as da vegetação. E essa mudança também se reflete na sociedade, que, como nós pontuamos nos outros episódios, vai tirando os direitos das mulheres e transformando-as cada vez mais em dependentes dos pais ou dos maridos, né? E aí, na página 197, a autora vai pontuar, então, em período posterior, como no reinado de Amurabi, quando a realeza já estava bem estabelecida e possui um vasto domínio, o rei incorpora um pouco da liderança divina. É como se existisse um fluxo contínuo de poder, sacralidade e energia entre deus e rei. Não surpreende que, no processo, a deusa mãe não apenas perca a sua supremacia, mas que, em geral, seja domesticada e transformada na esposa do Deus Supremo. Ainda assim, ao mesmo tempo, de modo misterioso, ela se separa e adquire uma nova vida e uma nova identidade com diversas manifestações, que continuam a ter força na religião popular. Discutiremos esse processo mais adiante, a mudança de posição da deusa mãe, seu destronamento ocorre em muitas culturas e em momentos diferentes, mas costuma estar associada aos mesmos processos históricos. E é interessante porque ela continua popular entre o povo, entre o povão, digamos, o que faz sentido. Eu acho que é algo muito difícil de você mudar na sociedade, mas que, claro, que tiveram objetivos políticos e financeiros para manter uma classe dominante no poder, mas que isso não necessariamente quer dizer que acabou com essa questão da deusa mãe, principalmente no povo, normal, não para os deuses e tal. Eu ia falar aquele meme, ela não tem direitos, ela não tem não sei o que lá, ela não tem realeza, mas ela tem o povo. Exatamente. Ela não tem mais o culto, mas ela tem o povo. E é meio que isso, porque no fim do capítulo, sim, gente, chegamos ao fim. a guerra vai terminar pontuando que, embora a gente esteja falando tudo isso, dessa mudança do politeísmo para o monoteísmo e desse rebaixamento das deusas, a gente não sabe por quanto tempo elas ainda foram cultuadas pelas pessoas, assim, porque é muito mais provável que essa transição represente também o que as autoridades e as elites queriam que a sociedade acreditasse do que o que, de fato, as pessoas cultuavam. eu lembrei de algo meio tosco, mas enfim, eu tava lembrando agora da série Merlin, tá ligado? Que daí já, obviamente, o rolê Idade Média, a gente não tá falando dessa época da história, mas é porque na série tem exatamente esse rolê da perseguição religiosa, com relação a pessoas que são de alguma religião pagã, então, tipo, por isso das bruxas e blá blá blá, que é o que acontece depois no mundo, galera. Spoiler. Mas eu tava lembrando disso, assim, porque por mais que já existisse ali o cristianismo como o guia, né, essa é a religião oficial, tipo, desse reino e tal, ainda tinham pessoas que cultuavam outras coisas, que tinham religiões politeístas, que tinham religiões pagãs, e sempre vai existir, né, galera, por mais que tenha uma coisa que a elite, que o rei, que os sacerdotes, etc, considerassem o correto, sempre vai ter pessoas que acreditam em outras coisas que continuam acreditadas, até porque, como eu falei no começo do episódio, também não é simples você mudar a crença de um povo. Então, ela vai pontuar, né, que essa transição aí pode dizer mais também sobre o que a classe alta e dominante queria que as pessoas cultuassem do que a sociedade acreditava de fato, né, porque a grande deusa, a deusa mãe, continuou sendo adorada pela população por um tempo, assim. E, como eu falei, né, também não é como se por existir um pensamento dominante, não fosse existir coisas contraditórias aí e diferentes do resto da sociedade, né. Então, ela vai dizer que todos os asseriólogos comprovam sua enorme popularidade e a persistência do seu culto em vários aspectos, em todas as principais cidades do Oriente Próximo por quase dois mil anos. Então, mesmo que ela não fosse mais a deusa principal e que estivessem tentando estabelecer outros tipos de crenças, a deusa mãe continuou sendo cultuada por um tempo também, enfim, pela sociedade como um todo, né. E, por fim, né, uma outra coisa que ela vai pontuar é que, enquanto os deuses homens fossem tão importantes quanto as deusas mulheres ou, em alguns pontos, até menos, né, em algumas questões, seria muito difícil de estabelecer e instituir mesmo o patriarcado. Por isso que foi necessário também rebaixar as deusas e mudar essas crenças, essas religiões. o que faz total sentido, né, porque você precisa diminuir as mulheres meio que em todas as esferas, em todos os âmbitos. Pra que funcione, né. É, pra que funcione, pra que pareça algo natural a nossa dependência dos homens e, enfim, a nossa opressão pra que se naturalize, sei lá, pra você colocar na cabeça que a mulher só serve pra ser mãe e esposa, você tem que mudar toda uma sociedade que envolve também a religião, que é uma parte muito importante das sociedades, né. Tipo, a gente tá falando aqui, ah, que eu e a Letícia não sabemos nada de religião, etc. Mas é um tópico super interessante, né, porque diz muito sobre a sociedade de cada época. Com certeza. E não, depois desse episódio eu vou passar a cultuar Deusa Star, gente. É, eu vou deixar de ser a Téia. Eu vou deixar de ser a Téia, vou começar a cultuar Deusa Star, porque achei ela muito diva e, enfim, desde que eu não tenha que ficar indo em culto e tal, desde que eu possa fazer na minha casa. Ah, então, é que eu sou muito preguiçosa, eu sempre falo isso, né, velho? Exato. Ah, eu não sou a favor de nenhuma religião, porque eu tenho preguiça, tipo, eu tenho uma grande amiga minha que é budista, por exemplo, e tem vários amigos que são do Candomblé, de outras religiões, assim, mas gente, exige tanta dedicação, velho. Nossa, aquele rolê do Candomblé que você tem que ficar um ano sem beber pra fazer a iniciação. que nem aquele tweet lá que a menina zoava, não, era um TikTok, daí eu falei disso no Twitter, no final do Twitter, que a menina falava, né, que ela nunca cairia numa seita porque ela não tem, porque ela não tem dedicação pra isso. E é verdade. Gente, o budismo, por exemplo, né, eu vejo esses rolês da minha amiga, caraca, velho, ela tem que ficar indo em reunião todo fim de semana, aí tem retiro, aí tem sei lá o que, gente, eu não tenho tempo pra isso não, velho. É. Eu não conseguiria me dedicar assim, é por isso que eu não sigo religião nenhuma, galera, porque por mais que algumas sejam meio interessantes assim, podem ser interessantes na sua filosofia, elas sempre vão exigir muito, né, das pessoas e tal. É claro que hoje, de uma forma bem diferente do que era lá na antiga Mesopotâmia, mas são ritos, né, toda religião exige algum tipo de rito e dedicação. E, gente, eu sou muito preguiçosa, então, pra mim não dá. Mas eu acho muito interessante de aprender, né, sobre elas. E é normal que exija, né, porque existe uma questão de comunidade também, né, dessas religiões, então... Pra mim me dá preguiça. Que é o ponto que faz com que, né, enfim, infelizmente no Brasil, muitas dessas religiões se tornem, substituam o Estado, né, em vários lugares, enfim, é uma questão bem complicada, assim, né, porque deixa também a sociedade as pessoas vulneráveis a certos esquemas e pessoas tipo Silas Malafaia e essas pessoas assim, né, Edir Macedo e etc. Mas, ao mesmo tempo, sim, claro, a gente tem muitas coisas interessantes e históricas, né, e como esse capítulo aqui bem vai provar estudar a religião daquela sociedade, assim como da nossa, também diz muito sobre a nossa, estudar a daquela sociedade também diz muito sobre como as mulheres e os homens viviam naquelas sociedades, né, e o que eles acreditavam. E como o patriarcado foi institucionalizado, né, assim como estudar, por exemplo, como a gente falou no último episódio sobre o início da prostituição, é muito interessante porque nos faz refletir sobre isso, né, como criou-se essa classe que existe até hoje das mulheres prostitutas e essa coisa que se tornou uma indústria super capitalista hoje em dia, mas, enfim, também é muito interessante pensar nessa questão das deusas, né, porque isso mostra bem como as mulheres foram sendo rebaixadas e o fato de que os homens tiveram que ativamente, né, fazer isso, destruir certas crenças e certas coisas que poderiam mostrar que as mulheres, por exemplo, eram fortes e independentes e fodas e, enfim, que a sua sexualidade era boa, era positiva, eles tiveram que destruir isso, né, não tô falando que isso foi de uma forma super pensada, tá, gente, que os caras entraram lá numa sala de reuniões fora o nosso e planejaram, vamos criar o patriarcado, como vamos rebaixar as deusas aqui pra criar o patriarcado, não, mas faz sentido essa conexão, eu super entendi porque que a Gerda passa um capítulo todo falando sobre essa questão das deusas, porque pra você criar na cabeça das mulheres, né, que é o que o patriarcado faz muito, essa questão de uma lavagem cerebral mesmo, né, da gente entender, achar que, nossa, essa é a minha posição na sociedade, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa e é só isso e eu não sou forte, muitas mulheres acreditam, né, que, nossa, a mulher não pode ser forte, não pode ser poderosa, etc, tipo, ela tem que ser feminina, falar baixo, não pode ter músculos. Não, tem mulher que nem quer malhar braço na academia, gente, pelo amor de Deus. como é que elas iam, por exemplo, se a gente cultuasse a deusa Estara até hoje, que era da guerra, das coisas, como é que tu ia falar, colocar isso na cabeça das mulheres, sabe? Imagina quanto que ela não levantava na academia, ela, não, e os desenhos, assim, que tem no Google, pelo menos, ela era foda, cara, bem, bem foda, mas eu ia falar que isso mostra o quanto não é, tipo, natural, né, o patriarcado também, assim, quanto exigia um esforço, também, né? Exato, da forma como as pessoas imaginam, né, tipo, ai, que nasceu numa árvore, foi plantado com uma sementinha e nasceu e sempre foi assim e nunca existiu outro tipo de sociedade e eu acho que esse livro da Gerda nos mostra muito bem o quanto foram vários fatores, mas não foi uma coisa, tipo, ai, sempre foi assim, as mulheres naturalmente são fracas e blá, 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 né, da forma como os essencialistas, né, as pessoas que acreditam que isso é super natural e pronto, acreditam, que tentam vender para os outros, né, então, a religião acho que é só mais um exemplo disso, né, se você teve que destronar uma deusa mãe, que querendo ou não ainda existe até hoje em outros relatos, em outras figuras, mas você teve que fazer todo esse esforço para destronar isso, para mudar a forma como mulheres pensavam em si mesmas, né, é porque não foi uma coisa tão fácil assim, não foi uma coisa do dia para a noite, sabe, sim, e é isso que é o grande poder desse livro da Gerda, né, ela mostra que a questão é tão complexa, demorou tanto tempo, exigiu tantas coisas que não é possível, gente, você acreditar que o patriarcado é algo normal, sabe, que é algo, ah, a sociedade é só assim mesmo, sabe, enfim, ela mostra toda a construção histórica, né, eu acho isso muito foda, tanto, por exemplo, né, a gente falou muito no episódio passado sobre a prostituição, para mim é muito forte você falar sobre o início da prostituição de uma forma histórica para mostrar como não é só um trabalho como outro qualquer, tá ligado, exato, você mostra como as coisas são mais complexas e não naturais, assim, e como também não é o trabalho mais antigo do mundo, e blá blá blá, da forma como falam também hoje em dia, parece que é uma coisa natural que toda mulher pode fazer, pois é apenas naturalmente uma opção para a gente, e a Gerda vai dizer que não, ainda não, isso tudo teve uma criação histórica e social por trás, e aí para terminar este capítulo, gente, nas páginas 203 e 204, ela finaliza dizendo, no segundo milênio antes de Cristo, homens e mulheres tinham a mesma relação com as forças misteriosas e aterradoras representadas por deuses e deusas, as distinções de gênero ainda não eram usadas para explicar as causas do mal e o problema da morte, as grandes questões filosóficas, quem cria a vida humana e quem fala com Deus, ainda podiam ser respondidas, seres humanos, homens e mulheres, independente de quanto o poder reprodutivo e sexual da mulher fosse degradado e transformado em mercadoria na vida real, a igualdade essencial não poderia ser banida do pensamento nem dos sentimentos enquanto as deusas vivessem e enquanto acreditassem que elas regiam a vida humana. Antes dos deuses, havia uma igualdade observável e essencial entre os seres humanos que deve ter sido irradiada para a vida cotidiana, enquanto as mulheres fizeram a mediação entre o humano e o sobrenatural, poderiam realizar funções e papéis diferentes dos homens na sociedade, mas a igualdade essencial como seres humanos permanecia incontestável. É, eu acho bem interessante isso, não sei se eu concordo 100%, mas faz sentido. Se as mulheres eram consideradas importantes ali no culto, nessa coisa, e eles davam tanta importância para a religião e para as divindades da época, não tinha como subjugá-las totalmente se elas ainda tivessem essa função. Por esse lado, eu acho que é bem real o que a Gerda está falando. Então, foi necessário mesmo você rebaixar essas deusas, diminuir o poder delas. Ela vai falar muito nesse capítulo que as religiões vão moldar a cabeça das pessoas, as ideias que as pessoas têm na sociedade de certa forma. É isso, gente. A gente trouxe aqui um tema que para nós duas é meio difícil, uma coisa meio desconhecida, mas espero que vocês tenham gostado e que isso tenha trazido um pouquinho de compreensão maior sobre o livro. E a gente quer saber o que vocês acharam também, avaliem aqui no Spotify e façam comentários aqui embaixo que agora vocês podem deixar o comentário de vocês ali na caixinha. Podem comentar também lá no Instagram. Se vocês forem uma das nossas apoiadoras podem falar lá no grupo que a gente vai sempre alertar lá quando saírem novos episódios também. Sim. E só para dar os recadinhos finais, como sempre, vamos pontuar que temos aqui um apoia.se apoia.se barra o pessoal é político. Temos também o Substack, que é o mais pessoal do que político. Então, se você tem aí 10 reais sobrando por mês e quiser apoiar a nossa produção de conteúdo e, em contrapartida, ganhar um episódio exclusivo aí de histórias da nossa vida, você pode apoiar lá no Substack. Um por mês, tá, gente? Já tem seis, vai sair o sétimo agora também e é um por mês. Ah, tem seis, exato. Você pode ganhar episódios exclusivos aí que a gente vai lançando todos os meses, né, das nossas histórias e acho que é isso, né? Muito obrigada por ouvirem até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente sabe que esse tema é complexo e tal, né? Mas espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui. E que não tenham ficado ofendidas caso sejam religiosos. Enfim. É, que a gente não seja cancelada novamente, né? Mas espero que vocês tenham gostado do episódio, galera, e que tenha ajudado aí a entender esse capítulo que tem vários exemplos e é um pouquinho complexo, mas é bem legal e é bem interessante. Então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigada por ouvirem até aqui. Deixem um comentário aqui pra gente responder. Até o próximo. Em breve a gente vem aí pra falar do próximo capítulo. Então, até mais. Beijos. Beijinhos. O Pessoal é Político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton, a trilha sonora é da Letícia Bergamin, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elon.